Esse vai ser um vídeo diferente de todos os outros que vocês já viram no meu canal Porque eu vim ao Brasil pra imersão acelerador empresarial de marketing Só que antes de ir pra imersão, eu vim pra Fortaleza pra ver minha mãe e minha tia Que estão aqui comigo E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo de comprinhas Onde elas vão comprar o que elas quiserem hoje no shopping Vou só entrar depois e passar o cartão E eu tô assim, gente, com essa boca toda inchada Porque eu fiz a armadilhação parcial ontem Mas pelo menos não tá torta a minha boca Porque ontem tava torta da anestesia E o shopping escolhido pra gente fazer todo esse kikiki Foi o shopping Rio Mar, aqui em Fortaleza Minha mãe é a guia turística desse passeio de hoje Porque não tem pessoa melhor pra dizer quais são as lojas do Rio Mar do que ela, meu amor E a primeira loja desse vídeo é de comprinhas palaíze Porque a gente não tem Sephora no Chile E olha aqui, olha o que tem agora no Brasil, meu Deus Olha isso, gente, tudo isso aqui é pra achar e comprar aqui Deus quer que tenha todas essas marcas Que às vezes nem vem todas as marcas pro Brasil, né? Começar pela Drunk Elephant, gente Porque ela viu a minha lista gigantesca Que ela disse que não tinha metade das marcas Que tristeza Primeiras comprinhas da Drunk, ó Foram aqueles hidratantes que eu já tenho Eu tô comprando pela segunda vez Aí agora já estamos aqui no setor da Rare Beauty da Selena Gomez Tô pegando um lápis de contorno de boca Que é tipo um combo Vocês que moram aqui no Brasil E podem sempre ir na Sephora A gente precisa aproveitar Corram, porque as coisas tudo esgotam, gente Quando eu venho, já tá tudo esgotado O uso que eu queria era de Elthá, me mudançar Esses gloss aqui, ó, da Sephora mesmo são perfeitos Eu já usei um inteiro dessa aqui, ó Da cor 35 e eu amo 99 reais Peguem, viu que vale a pena esse gloss Gente, essas máscaras da Sephora são boas Eu nunca testei, ó Mas eu acho que eu vou pegar um outro pra testar Tá aqui, eu vou pegar uma de cada, tudo bom Velho, tu não vai querer nada de maquiagem De cabelo Bicho, escolhe, pelo amor de Deus Senão não vai ter conteúdo nesse vídeo Tudo pelo conteúdo Estamos aqui agora fazendo testes das bases da Laura Mercier Porque a gente tá virando essa base que chama Weightless Foundation Que você pinta a cara, tipo, parece uma pintura mesmo, sabe? Que tira todas as imperfeições É um rebocão Eu tirei essas antigas que... Isso aqui foi testando a cor E agora eu vou passar pra vocês como é boa essa base Vamos lá É muito levinha E você vai colocando E pouco a pouco ela vai, tipo, se igualando A pele, sabe? Não fica aquele reboco Olha o acabamento dessa base, gente Perfeita demais Isso foi uma, uma camada Foi perfeita E eu passei com essa esponjinha pequena aqui, né? Que eu não gosto de colocar com esponja Mas amei, amei o acabamento Fica muito, muito natural Parece pele, de verdade Ah, eu tava aqui, né? Bem me maquiando Quando aqui do lado eu achei Esse negócio aqui desse produto Que chama Big Glow Dá um glow na pele Eu não passei porque eu já tava passando a base Mas aí ela passa por baixo da base E aí fica um glow maravilhoso na pele Que eu vou ter que levar também Eu ofereci pra elas comprar o que elas quisessem Na loja inteira Não quiseram Aí agora Descobriram que eu tenho 17 mil pontos Na Cefra Eu tenho direito aos brindes Aí agora elas querem Pega os brindes E depois expira Expira e ninguém usa, exatamente Agora vamos nessa Que é a Intimissimi Até de 70% Bolsa italiana Não, é Loja italiana Olha, coisa linda Lindo Nas rendinhas Gente, sutiã e calcinha Tem que ser no Brasil Viu? Que no Chile só tem coisa feia Pronto, gente É esse aqui, ó Esse hobby Pra quando eu estiver dormindo Lá na casa da montanha Acordava tomar café da manhã Bem chique com esse hobby Amei Esse é pra ti, né? Pra ti Por que você já escolheu o meu Por que você já escolheu o meu? Lindo Comecei pra você Gente, ó Tem promoção Que é a Intimissimi Intimissimi Que é leve 8, pague 6 Eu tô escolhendo as calcinhas Uma de cada cor Bem neutra Não quero essas não Eu quero as mais bonitas Pronto, gente Primeira loja Que minha mãe compra Comprei 2,50 Bem assim, tomara que caia Vamos agora na meia sola Nem mostrei pra vocês o look do dia A gente fazer compras Não parece que é um look Que eu tô o dia inteiro Em cartório, banco E foi o que deu mesmo pra vir, ó Tá difícil Tu não gostou de nenhuma rasteirinha, gente? Como é que pode? Próxima loja é a Live Que elas amam essa loja aqui, ó Que é a loja da Zoéli Já tá aí olhando Qual que tu tá procurando? Qual a cor? Qual a cor? Vamos ver o que vai agradar os olhos dela Eu não tô dizendo pra você olhar pra isso Tô dizendo pra você ver o que você quer Vou bem olhar aqui os biquinis, gente Porque era um biquini assim, old money Amei esse maiô Vou experimentar E eu gostei dessa calça aqui também, ó Tá bem bonita Olha a cor que ela gostou, gente Rosa, cheguei, Barbie Mas quando a gente acha que não pode piorar Ela vem com uma coisa ainda mais rosa Mas gosto é gosto, gente Tô me dando conta que eu realmente escolhi as minhas coisas muito rápido, viu? Porque eu comecei a escolher as minhas coisas depois delas E eu já peguei o triplo mais de coisa do que as duas juntas Já peguei coisa de malhar Biquini, short Meu Deus do céu Bora, mulher Será que é estranho, gente? Esse tipo de short pra malhar Porque ele é cor de pele Parece que eu tô pelada, né? Ordinária Melhor preto, né, gente? Tá mais vestível Olha como tá ali nesse conjuntinho, gente Azul, monocromático Tem um pouco de cintilância também E olha que linda essa calça pra ir pra praia Coisa mais old man é impossível Olha esse maioz Como tá lindo, gente Eu amei esse modelo Tipo, vem aqui pra cima, sabe? A alcinha Esse vai também Olha esse conjunto preto, meu povo A cara das tiktokers Eu amo Esse vai ser, tipo, meu uniforme oficial pra ir malhar Ai, gente, acabei pegando outro conjuntinho também Que é um conjuntinho branco Que o top é assim, ó Meu Deus, eu tô postando péssimo Mas pera Pronto, o top é assim E o short é assim, ó O branquinho também Vestiu perfeito no corpo Ó, gente Esse casaco aqui, ó Primeira peça da minha mãe que ela pegou Roxinho lindo Dá uma voltinha aí Olha a calça Que a calça ali já está experimentando agora Laranja Mostra a outra rosa também A rosa tá linda Ela tá toda Barbie Girl Vai, mostra aí tuas escolhas Blusa laranja Casaco violeta Calça verde E a outra calça lilás Vai, velho, mostra tuas escolhas Calça coral Calça preta De bolinha Poá Calça rosa E nesse instante ela falou Não gosto de rosa, não E a calça laranja Tanto de sacola, viu? Eita, como compraram Finalmente Atenção Entrando na loja favorita dela Olha o chouch que a minha mãe quer Eita, como vai ficar Pronto pro carnaval Minha mãe agora está escolhendo Uma roupa pro meu pai Uma blusa básica O estrago Tá sendo grande A montante sacola Quero aqui nessa loja Que eu achei minha cara paleta Os vestidinhos branquinhos Azul Mas antes eu vou aqui na Shoulder Que tá em promoção Olha que vestido lindo Perfeito Mais duas bols pra mim aqui, gente Da Shoulder Tá ali já, ó NV, Natalia Voz Quando tá vazia, assim A loja é porque é cara Já tenho até medo, né? Ah sim, gente A loja é linda Mas eu não tô achando Nada de tão diferente Das coisas da Zara Eu esperava bem mais Na Nat Voz Pelo hype, né? Que o povo fala Mas achei muito parecida Com as coisas da Zara Só que o triplo do valor Outra loja que eu gosto muito É essa aqui, ó Animali Mas também é bem cara E tem que ver Com cuidado as peças Gente, já sai Animali Porque as roupas eram Tipo 3, 4 mil reais Mais os vestidos Ah, estou aqui na loja Bendita A minha Zara Minha mãe disse Que nunca achava Nada de interessante aqui Bora ver Pois eu tô em choque, gente Porque sempre que eu chego No Chile Eu entro na Zara Eu já sei várias coisas Que eu quero, entendeu? E aqui não Tipo Só tem coisa feia Que eu tô passada Finalizamos agora Nossas comprinhas E já viemos aqui Na prática de alimentação Já comemos Cada um comer uma sopa Aqui Pra encher o buchinho Gente Porque fazer comprinhas Também cansa Tudo bom E aí, gente Como foi? Foi ótimo Espero que no próximo ano Elas comprem mais Porque esse ano Estavam bem Cagradinhas Poucas coisas Do 2025 Esse vídeo vai ser melhor Se Deus quiser Espero que tenham gostado De acompanhar Essa tarde Barra noite De confiança com a gente E até o próximo vídeo Tchau